Será que essa série temporal que nós estamos trabalhando tem alguma anomalia? Seria uma anomalia que um valor que está muito distante da média, ou uma média muito discrepante em relação à média de outros anos, ou seja, alguma coisa que foge do padrão. Isso é uma anomalia. Então, por exemplo, você tem cartão de crédito. Supondo que você tenha cartão de crédito. Você gasta por mês em torno de R$ 500 no cartão. Um dia aparece uma transação de R$ 35 mil. É uma anomalia? Sim. Ou seja, o seu padrão é R$ 500 por mês. Apareceu uma transação de R$ 35 mil. Alguém tentando usar seu cartão para pagar algo em torno de R$ 35 mil. Isso é uma anomalia. Pode ser uma transação válida? Sim, pode ser válida. Você decidiu usar o seu cartão para comprar alguma coisa no valor de R$ 35 mil. Mas pode ser também uma tentativa de fraude. É uma anomalia. Por quê? Porque pode do padrão. Sendo assim, o Power BI oferece para você um recurso que também é básico e simples, mas que pode ser útil para você detectar anomalias em séries temporais. Então, aqui mesmo, na análise, desce, vai até o finalzinho e marca localizar anomalia. Mas espera aí, instrutor. Está desativada a opção, instrutor. Eu não consigo marcar. Sim, é porque você vai usar a previsão ou anomalia. As duas coisas o Power BI não dá para fazer, pelo menos por enquanto, com série temporal. Como eu disse, o Power BI é uma ferramenta básica para esse tipo de análise. Ok? Se você quiser detectar anomalias e ainda fazer previsões, dá para fazer? Sim, mas usando outras ferramentas. Então, aqui no Power BI, para poder usar anomalias, tem que desmarcar a previsão. Então, desmarca. Ele vai ativar a anomalia. Você, então, ativa. O que o Power BI fez aqui? Ele colocou o intervalo de confiança, que é a área cinza, em torno da série temporal, que é a linha azul. Veja que não tem nenhum ponto na área cinza, indicando que não tem anomalia. Mas qual é o critério usado pelo Power BI? Clica aqui na setinha, vai descendo. Veja que ele colocou como confidencialidade 70%. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar isso aqui, Power BI. Vou colocar um valor um pouco maior, vou chegar a 90%. Vou colocar 90%. Clica em aplicar. Aí está para você, agora, a área cinzenta. Está vendo alguma anomalia? Não. Então, eu vou aumentar mais um pouquinho o Power BI. Aplicar. Opa! Apareceu uma anomalia ali. Está vendo? Olha esse pontinho aqui, bem no finalzinho. Se você quiser ver mais anomalias, é só você ir aumentando aqui. Vai aumentando, vou chegar a 95%. Clica em aplicar. Olha. Mais uma anomalia. Ou seja, alguma coisa que fugiu do padrão. Passo o mouse aqui nessa bolinha, na parte de cima. O ano é 2020. Ok? Média de total de unidades produzidas. Foi 4,65. 4,65 é alguma coisa. Ok? O valor esperado era de 450. O valor mínimo esperado, 4,48. O máximo esperado, 4,52. O 4,65 é uma anomalia de acordo com o critério de confidencialidade. Então, esse critério é que vai definir o grau de precisão ao localizar uma anomalia nos seus dados. Nesse caso, nesse caso, na série temporal. Vejamos esse outro ponto de dado aqui embaixo. passo o mouse, veja que é mais ou menos a mesma ideia. Então, aqui, a média foi de 208 mil. Mas, o valor esperado era 230. O valor mínimo, 2,28. O máximo, 2,32. O valor 208 mil é uma anomalia. Ficou abaixo. Inclusive, o Power BI faz exatamente isso, né? Veja que o valor que é acima, ele coloca a bolinha acima da linha azul. O valor que é menor do que o esperado, fica abaixo da linha azul. Mas só conseguimos pegar as anomalias porque fomos formatando a confidencialidade. Então, quando você define esse critério, é que você vai realmente encontrar se há alguma coisa que foge ou não de um determinado padrão. Detecção de anomalias também é quase uma ciência por si só. São várias técnicas, possibilidades, ferramentas, algoritmos. Nós temos vários projetos aqui na DSA em vários cursos diferentes. Para quem quiser aprender também sobre esse tipo de técnica, você emprega principalmente aprendizado não supervisionado. Para que você possa detectar pontos de dados que estejam fora do padrão. Isso tem várias e várias aplicações em diversas áreas de negócio. E aí estão para você dois recursos que, embora básicos, podem ser úteis quando você estiver fazendo análises temporais no Power BI. São duas primeiras tentativas do Power BI de incorporar inteligência artificial. Inclusive, o que comprova exatamente isso, clica aqui em dados, analisar, veja que tem um campo aqui chamado IA. Está vendo aqui? Localizar anomalias. Quando você clica, ele traz você para a tela que eu já tinha mostrado. E aqui está embaixo IA. Eu acredito que nos próximos anos, com a evolução da inteligência artificial, mais e mais recursos serão incorporados ao Power BI. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, é só uma formiguinha, uma gota d'água em um oceano. Porque com inteligência artificial eu consigo executar uma série de operações, não só de detecção de anomalias, como várias e várias outras tarefas. Bom, concluímos assim o nosso trabalho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma versão para o meu dashboard de análise e vou apresentar para você no próximo vídeo. Fique à vontade também para construir um dashboard e comparar com a minha versão. Já nos encontramos na próxima aula. Muito obrigado e até lá.